Se eu contar pra vocês que eu acabei de jogar uma partida maravilhosa com o Reaper e não gravei? Eu não tô acreditando nisso. Eu esqueci de colocar pra gravar. Não, eu tô em choque. Sem condições. Sem condições mesmo. Mas enfim, vamos ver se eu vou conseguir fazer lacres nessa daqui. Tá chovendo aqui, então se vocês ouviram uns barulhos de fundo... Não é problema no meu microfone não, é chuva. Achei logo quem? A fã de Danganronpa. Mereço. Mereço, galera. Eu mereço isso. Não, mas a vagabunda tem que fugir do kite, né? Ah tá, achei que ia pegar o carrinho. Inútil! Eu amo você quando você é uma inútil. Vagabunda suja. Nossa, eu detesto o cheerleader. Se eu vejo uma na rua, já jogo uma pedra. Cadê quem vai salvar? Cadê quem vai salvar? Eu vou enfiar a minha mão no meu cu. Isso, pega o tarde mesmo Pega o carrinho com o tarde mesmo Sua vagabunda, lixo Aberração Você é uma aberração, você é uma fã de langarompa, menina Você é apenas uma aberração Olha a sua cara Olha as suas expressões faciais Me diz se não parece uma aberração Boneca feia Não sei nem porque eu comprei essa coisa horrenda Horrorosa Olha para o X aqui O X aqui fica na puxa Bufo A cada hit que o Isaac dá É uma risada O X é icônico O Survivor pode ouvir o deboche dele Por isso que eu prefiro ele a Tomie Porque a Tomie Ela ri Mas é assim, de vez em quando Eu tenho fetiche em bater na cadeira Toda vez que eu bato Na cadeira Ficou molhadíssimo Não é possível isso Tanto de vezes que eu já bati nessa cadeira Querida Pelo amor de Deus Nossa, se eu jogasse a névoa Eu ia ter pego nela Como é que eu ia adivinhar Que a normal não ia ter pulado ainda Uma máquina E ela já está boa Deixa eu ver se eu consigo impedir o save Vai dar O que me resta agora É acertar uma névoa Nela Ai, que mentira A build de Kite cantando na Priestess Tá Talvez dê tempo de eu chegar no outro portão Tipo, dar TP lá E a jornalista com sorte Não estar lá Ai, consegui ganhar ainda Caralho Eu achei que ela fosse voar mais longe Viu Achei uma mentira Isso aí Mas tudo bem Deu certo GG Vamos para a próxima partida Então Mais uma né Eu ia jogar só mais essa Mas como eu não gravei a última Tristeza Hospital Não gosto desse mapa Como hamper Mas tudo bem Inclusive E as novas mobílias Do aniversário Mano Tá muito bonito Quero todas Eu amei aquele barco Eu amei aquele aquário Vai combinar muito com o meu lobby O Turk está comprando Não vai ter jeito né O Turk está pegando Como eu não compro mais personagens Só vou Eu vou comprar o novo Survivor Mas até ele chegar Eu vou ter que usar o suficiente Né O que é aquilo né Hum Eu vou para cá Porque lá é ruim né Tipo Ai meu ping subindo Puta que pariu Tem que ter né Tem que ter uma partida Que meu ping tem que subir horrores Não dá para permanecer estável Por que que você deu para mim? Você está com lag switch Ficou com peso na consciência De estar me lagando? Acho bom Eu não vou ter piedade De main Survivor Não tá Vou matar esse infeliz Campar Fazer o que for Porque Da última vez Que o sobrevivente lagou Qualquer coisa assim Eu tive piedade Eu perdi a partida Pois é Vocês acreditam? Então Não vou mais ter dó Quem tem pena é galinha As aberrações Tem tudo a favor deles A gente quer ajudar Dá uma mão Mas sabe que não compensa Só não mato você E aí E aí Só não mato você. Porque o outro já morre. Até pra pegar no balão tem delay. Tipo, eu clico e ele demora pra pegar. Olha a névoa como vai torca. O blink demora pra ir. Sério. Eu não aguento. Ah, esqueci de mudar o acessório. Olha o delay. Mano, olha esse delay. Não dá. Eu virei a câmera e a névoa... A névoa não foi de jeito nenhum. É horrível jogar lagado. É horrível. É horrível. Ai, acertei em dois pelo menos. Bom que meio que eles tem que desistir agora né. Quatro máquinas. Um morto. O outro que sai da cadeira já morre também. Meu Deus, a avó tá pulando. Oi, bear mage. Tudo pra mim. Bora. Ó a toy, tadinha da bichinha. Nem sei onde tá a bear mage. Mas já vou matar só o menino aqui. Ah, tá por aqui. Ai, surrender. Amo. Enfim, galera. As partidas foram essas. E eu espero que vocês tenham gostado. Odiei a última por tá lagando né. Mas deu certo mesmo assim. Ainda bem que o Tiff me deu. Mas ficou tudo kit né. É isso. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.